Atenção! Aposentados podem ficar sem pagamento. Vou pedir para aqueles que ficaram interessados, que vão me acompanhar até o final desse vídeo, que, por favor, não esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando agora esse vídeo nas suas redes sociais. E, é claro, ao final do vídeo, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, sua participação é muito importante. Deixe aqui nos comentários. Tudo que você escreve nas redes sociais é de grande ajuda, uma vez que isso pode chegar até os nossos representantes e, assim, eles podem saber o que vocês realmente precisam. Então, participe! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. A coisa é séria. Desde multa, nome sujo, CPF irregular e até, dependendo do caso, prisão. Exatamente. Vou explicar para vocês com maiores detalhes. Para quem ficou interessado, vai ficar comigo até o final desse vídeo. A lista de consequências para o contribuinte que não prestar contas é grande e pode trazer dores de cabeça para aqueles que optarem por atrasar e não entregar ou mesmo enviar a declaração de imposto de renda. Segundo informações do Fisco, no caso de apresentação da declaração após o prazo previsto ou da não apresentação do documento, o contribuinte é obrigado a declarar ele fica sujeito ao pagamento de uma multa por atraso calculada da seguinte forma 1% de multa ao mês ou fração de atraso calculado sobre o valor do imposto devido na declaração ainda que integralmente pago até um valor máximo de 20% ou, a segunda hipótese, multa mínima de R$165,00 apenas para quem estava obrigado a declarar mesmo sem imposto a pagar. Aqueles que não são obrigados a entregar a declaração de imposto de renda de ajuste anual não estão sujeitos à cobrança de multa. Então vamos lá, preste bem atenção, quem não está obrigado a ter a entrega dessa declaração aposentados e assalariados que recebem abaixo de R$30.639,90 receberam isso em 2023 pessoas que têm doenças consideradas graves, nesses casos é necessário apresentar um laudo médico e pedir a isenção e pessoas com rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma. O atraso começa a ser contado pela Receita Federal a partir do primeiro dia após o fim do prazo de entrega. De acordo com o fisco, aqueles que não fizerem a declaração, não pagarem a multa dentro do prazo de vencimento, também poderão ter a dedução desse valor nas restituições futuras com os respectivos acréscimos legais. Então para alertar os esquecidos, a Receita Federal costuma enviar uma notificação, um aviso para cobrar os contribuintes das correções necessárias e do pagamento da multa pela ausência do envio. Olha, quando o contribuinte não presta contas à Receita, ele também tem o nome incluído no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do setor público federal, o CADIN. Um banco de dados onde estão registrados os nomes de pessoas que estão em débito para o órgão e entidades federais. Você pode conferir se você, através da internet, se você possui pendências. Vou tentar deixar para vocês o endereço aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam consultar depois. Além de ter o nome incluído no Cadastro de Não Pagadores da Receita, o contribuinte ainda corre o risco de ter o CPF apontado como irregular pelo órgão. Em alguns casos, o fisco também pode bloquear os CPFs. Se a Receita entende que o contribuinte atende aos critérios de obrigatoriedade e identifica que não houve entrega da declaração dentro do prazo, ela registra que o documento ainda está pendente e isso gera uma restrição no CPF. É aqui que eu peço que vocês, por favor, chegarem até aqui no vídeo, para que tenham bem atenção e compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, lista de amigos do WhatsApp, para que todos possam receber essa informação. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança. Pessoas com CPF irregular são impedidas de abrir ou movimentar contas bancárias, tirar passaporte, pedir empréstimo, participar de concursos públicos, comprar ou vender imóveis, entre outros, e, é claro, receber pagamento de aposentadoria. É isso mesmo. Pode ser que chegue a ter um caso mais grave. A prisão é um recurso utilizado pela Receita Federal em casos mais extremos. Quando não há a entrega de declaração do imposto de renda, nem o pagamento de multa de atraso, o contribuinte entra no radar do fisco, que passa a fazer uma análise mais rigorosa das suas movimentações financeiras. A situação de avançar para a prisão como punição viria a pena se a Receita concluir que o contribuinte está atentando deliberadamente contra a legislação. Seria o caso, por exemplo, de o fisco concluir que houve uma sonegação fiscal. A pena para esse crime é de detenção de seis meses a dois anos e multa de duas a cinco vezes o valor do imposto que deveria ter sido pago. Então, quem é obrigado a declarar um imposto de renda em 2024? Muito embora, eu fico até ali abismado em saber que tem pessoas que ainda não o fizeram. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$30.639,90 em 2023, o valor é um pouco maior do que o da declaração de imposto de renda do ano passado, R$28.559,70 por conta da ampliação da faixa de isenção desde maio do ano passado. Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$200.000,00 no ano passado. Quem obteve em qualquer mês do ano, que é obrigado a declarar aqui, quem obteve em qualquer mês do ano, 2023, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto ou realizou operações na Bolsa de Valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a R$40.000,00 ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência de imposto. Quem teve isenção do imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, segundo de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de seis meses. Quem teve em 2023 receita bruta com valor superior a R$153.199,50 em atividade rural contra R$142.798,50,00, que foi lá em 2022. Quem tinha até 31 de dezembro de 2023 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor total superior a R$800.000,00, nós tínhamos, para você ter uma ideia, lá em 2022 eram R$300.000,00. Quem passou por condições de residente no Brasil em qualquer mês e que se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2023. Quem optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controladora, direta ou indireta, no exterior, como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, possuir truste no exterior e deseja atualizar bens no exterior. Então, compartilhe essa informação. Vamos ajudar as pessoas para que elas possam estar praticando o prazo para declarar o Imposto de Renda. Termina no dia 31 de 5 de 2024. O prazo para prestar contas à Receita Federal terminará no dia 31 desse mês. Para quem deixou para a última hora, segue, portanto, as orientações. Baixe o informativo de rendimentos ano-base 2023, que está disponível para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social INSS no site ou aplicativo Meu INSS ou na rede bancária. O contribuinte que atrasar o envio da Declaração de Imposto de Renda em 2024 está sujeito a pagamento de multa que pode variar de R$165,74 até 20% do imposto devido, mais juros de mora. Ficou isentos, portanto, do imposto R$15,8 milhões de brasileiros que receberam até dois salários mínimos R$2.824,00. Isso vale para empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas. O governo quer chegar até cinco salários de isenção até 2026. De acordo com informações do Ministério da Fazenda, o contribuinte com rendimentos de até R$2.824,00 mensais será beneficiado com a isenção porque dessa renda é subtraído o desconto simplificado R$564,80 resultando na base de cálculo mensal de R$2.259,20. Esse valor é o limite máximo da faixa de alíquota zero para a tabela. Ainda conforme a pasta o desconto de R$564,80 é opcional, ou seja, quem tem direito ao desconto maior pela legislação atual, previdenciários, dependentes, alimentos, não será prejudicado. Segundo a Fazenda, a medida promoverá um impacto positivo na renda disponível das famílias e aumentando a capacidade de consumo, especialmente em decorrência do afastamento da incidência do imposto de renda para as pessoas de baixa renda. então nós temos as alíquotas até R$2.259,20 não paga o imposto entre R$2.259,21 até R$2.828,65 7,5% é a alíquota a parcela a deduzir mínima R$169,44 salário base de cálculo R$2.828,66 até R$3.751,05 alíquota de 15% vai estar pagando R$381,00 na fixa e R$0,44 salário base R$3.751,06 até R$4.664,68 22,5% fixo R$662,77 acima de R$4.664,68 20,5% então R$896 a parcela a deduzir do imposto de renda R$896 essa é a tabela aqui portanto disponível para que todos possam ter essa compreensão maior do quanto vão pagar de imposto de renda para acessar o documento para ter acesso para você estar tendo o seu extrato do imposto de renda você que é aposentado e pensionista você pode estar consultando no site o aplicativo meu INSS você vai entrar com o Gov.br vai inserir o CPF fazer o login cadastrado com a sua senha vai descer na aba encontrar outros serviços clicar em ver mais clica no ícone extrato de imposto de renda selecione o ano base 2023 escolha o extrato desejado e salve o documento em PDF se você souber fazer a declaração tranquilo caso contrário busque orientação de um profissional para que você possa portanto ter a sua restituição se for o caso ou pagar o imposto de renda o importante é você não ficar sem o seu pagamento vocês viram que tendo restrição no CPF você pode deixar de receber o pagamento do INSS então compartilhe esse vídeo para ajudar para que as pessoas possam estar fazendo aí dentro do prazo que vai até 31 está acabando em 31 de maio de 2024 espero que o vídeo tenha orientado ajudado aqueles que tinham dúvida vou contar com a ajuda de vocês mais uma vez compartilhando as informações desse canal e se você ainda ficou com alguma dúvida quer alguma orientação já deixe aqui nos comentários para que isso possa chegar até as nossas autoridades eu também possa voltar em outras oportunidades quero agradecer o carinho de todos de todas que colaboram com o nosso trabalho e é claro acima de qualquer coisa deixar para vocês aqui um forte abraço que Deus abençoe a cada um de vocês e o agradecimento a todos que já participam que contribuem compartilhando as informações para ajudar outras pessoas fiquem com Deus um forte abraço e daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo lembrando sempre não é inscrito não é inscrita aproveita você não paga absolutamente nada para receber esse trabalho que eu faço há anos e já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras participe você também fiquem com Deus um forte abraço até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti